Boa dia, boa dia, boa dia. Seu Damião. Como está se sentindo, seu Damião? Está bem? Foi o olho esquerdo, né, sirgit de catarata. Tudo bem. É, graças a Deus, está ótimo, os dois olhos. Aí, já vou passar aqui, quando completar 30 dias, aí vocês marquem ali com as meninas a consulta do óculos para ele passar. Tem quantos dias da cirurgia? 15 dias. Já está vendo mais claro, né, Tami? A gente vai ver se está ótimo ali. E traga ali as meninas, que elas não ajeitarem já para a consulta. Eu vou mandar o senhor olhar o dedicar, se ela vai ver amanhã, o menino, o outro dia amanhã. É? Não sei. É do seu menino que vai fazer a catarata? É. Ah, aí, eu estou esperando o senhor olhar. Ele sabe se é amanhã ou não sabe. Já vai sair daqui, que é sair daqui. Sim, vai sair daqui. Tchau. Tchau. Tchau.